Última prova do ano na Escolinha dos Pequenos Príncipes Oi, Bolt! Oi, professora! Tudo bem? Oi, Zorro! Oi, tia! Fica! Tudo bem, meu amor? Hum, tá faltando um nhoque! Cadê ele, menino? Ele parou no banheiro antes, tia! Tava nervoso com essa prova final! Eu estou mais do que preparado! E você, Zorro? Tá preparado? Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, tia! Tô só vivendo mesmo! Obrigado! Mas você não estudou? Ah, finalmente não, nhoque! Tá tudo bem com você? Professora, eu estaria bem se eu estivesse no lugar da senhora! Quer trocar? Calma, menino! Eu sei que você vai se sair bem! Deixa a tia tirar a mochila de você! Nossa, que mochila pesada! O que tem nessa mochila, hein? Mas o que é isso, menino? Se chama maçã? Não! Eu me refiro a essas colas! O que é isso? Ah, não são colas, não! São maçãs contemporâneas! É arte, professora! Pois vai ficar tudo comigo até o final da sua prova, viu, menino? Eu falei pra você grudar na carçola! Mas eu fiz cocô na carça, zorro! Pra não perder elas, eu colei na maçã, ué! Aff, que nojinhoque! Sem conversinhas, ok? São 10 questões gerais! Assim que vocês pegarem a prova, já coloca o nome em primeiro lugar! Então a sua... A sua... E a sua! Boa sorte, meninos! Vocês terão 40 minutos pra realizar a prova sem murmurinhos! Se eu pegar colando, eu vou tirar a prova e vocês vão tirar zero! Obrigado, professora! Me passa dois! Troca a prova comigo, Bolt! Zorro, me fala cinco! Eu ainda tô tentando a dois! Você acha que eu sei a cinco? Eu sei a dois! Passa na borracha! Tem bolacha? Aff, nhoque! Agora vem aqui, vamos tratar de lugar! E o nhoque fica aqui! Mas o que é isso? Zorro e nhoque, estão colando? Prove então, professora! Não sei nem a um! Nossa senhora, que se não sabia, não precisava escrever na borracha isso e se arriscar, né? Só se escreve quando sabe! Ah, é? Ah, já chega, já chega! Acabou o tempo, me passem as provas! O resultado vai sair no site da escola na semana que vem! Ô, tia! Diga, Zorro! Aceita a bobina? O quê? Ele quis dizer propina, professora! Ah, menino! Tchau, tia! E essa foi a última prova do ano na Escolinha dos Pequenos Príncipes! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto